É melhor te copiar, alcançar a santidade Sentir no meu espírito o toque do Senhor Ser um vaso para transbordar da tua unção Poder sentir na pele o toque de suas mãos Retando o meu coração com lágrimas de luz Vem, Senhor, ouvir o meu amor O vaso de alabás que eu vou quebrar ajoelhado Aleluia! Eu creio, eu creio! Travar os pés de um metro e com o vento perfumado Aleluia! Até me tornar um verdadeiro adorador Quantas vezes necessário for eu vou quebrar o vaso Até ver meu coração totalmente quebrado Quantas vezes necessário for eu vou quebrar o vaso Até ver toda a essência do perfume derramado Vou voltar lá no álvaro Quando encontro-se cuidados Eu vou, vou, vou entregar as festas Vem, Senhor! Mãe, Senhor, o meu amor Vem, Senhor, ouvir o meu amor O vaso de alabastro eu vou quebrar ajoelhado Vou malpar os teus pés, cavar os pés do lefre com o vento perfumado Até me tornar um verdadeiro adorador Quantas vezes necessário for eu vou quebrar o vaso Aleluia, abre meu coração, totalmente enquebrantado Quantas vezes necessário for eu vou quebrar o vaso Abre toda a efeita, o perfume derramado Quantas vezes necessário for eu vou quebrar o vaso Abre meu coração, totalmente enquebrantado Quantas vezes necessário for eu vou quebrar o vaso Abre toda a efeita, o perfume derramado Tornada no calvário, onde foi crucificado Eu louco, morro em terra, as pés do lefre com o vento Abre meu coração, toda a efeita, o perfume derramado Eu vou quebrar o vaso